Olá gente, no tutorial de hoje eu vou trazer pra vocês uma make bem fácil, que não precisa de cílios, bem simples, tá bom? Não esquece do like e se inscrever aqui no canal. Bom, como vocês já viram, eu já corrigi minhas sobrancelhas e agora eu vou tá demelitando ela, né? Com esse corretivo mais clarinho aí da paleta da Ruby Rose, eu sempre uso ele, que ele é bem prático e ele é muito bom. Depois de tá demelitando ela aí, eu vou tá arrastando um corretivo, né? Pra poder tá passando a minha pálpebra, pra poder tá uniformizando o tom dela. A mesma coisa agora do outro lado. E como ela fica um pouquinho marcada, eu gosto de pegar a esponjinha e tá esfumando um pouquinho desse corretivo, pra não ficar muito marcado pra quando eu for começar a maquiagem. Agora eu vou tá pegando esses dois tons aí dessa paletinha da Ruby Rose, esse tom mais claro e mais escuro, e vou tá aplicando. Não vou esfumar agora, eu só vou tá aplicando, né, no cantinho externo. Eu acho que é assim que se fala. No cantinho aí da minha pálpebra. E depois eu vou pegar um pincel e vou esfumando. Agora eu vou começar a fazer o cut, na verdade um semi-cut. Eu comecei fazendo com esse corretivo da Ruby Rose, que é em forma de um batom, né, ele embala. Só que quando eu passei o pincel e passei no olho, eu senti que ele tava um pouquinho fraco. Então daí eu vou trocar ele depois pela paletinha que eu usei no início do vídeo, pra corrigir as sobrancelhas. Eu vou começar a passar com aquela corzinha mais clara, né, que vai e o tom dela vai sobressair bem mais do que esse tom que eu passei agora. Eu vou começar a passar com aquela corzinha mais do que esse tom que eu passei agora. Agora eu acho que eu apliquei o corretivo por cima, eu vou tá aplicando essa sombra cintilante. Sendo que essa sombra cintilante avermelhada é opcional, você escolhe a que você se sente melhor. Às vezes eu costumo passar o dourado, mas isso é, como eu falei, é opcional. Tchau! Tchau! Agora eu vou voltar com aquele marronzinho mais claro. Eu vou tá reforçando aonde que eu passei o marronzinho no início, né? Eu vou tá esfumando porque eu senti que depois que eu passei a sombra cintilante, ele sumiu um pouco. Então eu vou tá reforçando ele aonde que eu passei antes. Agora com a mesma paletinha eu vou pegar um tomzinho mais douradinho e vou tá iluminando abaixo das sobrancelhas. Eu vou tá reforçando ele aonde que eu passei antes. Agora eu vou pegar o meu delineador, que é em caneta. Eu acho ele bem prático. E eu vou tá fazendo um delineado. Claro que eu não sou esp no delineado, eu não sou muito fera nas maquiagens, mas é o que eu consigo fazer. Só que daí eu tentei fazer o outro lado achando, né? Que ia sair igualzinho, mas não saiu, né? Mas é sempre assim. O delineador vai começando, nunca fica direitinho, mas conforme a gente vai pegando a prática, com o tempo vai melhorando. Peguei minha paletinha da Ruby Rose. Eu vou tá pegando esse tomzinho de marrom escuro e vou tá passando abaixo dos olhos. Lembrando que você pode passar também um lápis de olho preto, o cajal, ou um lápis de olho que você quiser da sua preferência, né? Eu tô passando o assunto porque eu acho que ela é um pouquinho mais prático, né? Mas eu pensei ela com um vagabundo que ele quebrou, né? Mas segue o baile, né? Eu vou continuar passando com ele, mesmo quebrado. Começar agora aplicando a base, essa base da Adversa Makeup. Eu comecei a usar ela há pouco tempo, né? Ela foi bem baratinha, acho que ela foi R$20, né? E aí eu vou aplicar ela e eu acho que eu passei demais essa base. A minha cor é a cor 500. E se você for arrastando ela pra baixo, espalhando bem direitinho, dando batidinhas, no final dá tudo certo. Agora chegou a hora da iluminação. Então eu vou tá pegando esse corretivo um pouquinho mais claro e vou tá aplicando abaixo dos olhos. E com a esponjinha, o excesso desse corretivo eu vou tá aplicando no queixo e perto da boca. Pra matificar eu vou tá usando esse pó banana da Max Love. Ele tá sendo meu queridinho desse mês, né? E eu sempre coloco ele na tampa e depois eu pego com a esponjinha e vou aplicando no lugar que eu quero matificar. Agora que esse pózinho da bela fêmea, eu vou aplicar. Que já tá quase acabando, né? Que tá na cara, tá quase acabando, tá tudo acabado. Eu vou tá fazendo o contorno. E depois que eu acabar de fazer o contorno, eu vou tirar o excesso desse pó banana que ficou no meu rosto. E depois que eu tô com a esponjinha e vou through. E depois que eu tô aqui, eu vou falar um pouco mais delicado. E aí Eu vou te appartar, né? E aí E aí Agora como vocês sabem que eu não tenho iluminador Eu pego essa paletinha minha E começo a iluminar as partes do rosto que eu quero iluminar Vou aplicar agora esse batom marrom Ele é muito bonito Ele é da Queen Da Queen Makeup E a cor dele, se eu não me engano, é o marrom Ele é a cor número 4 Como essa make é sem cílios Eu vou estar aplicando bastante máscara de cílios Para estar com cílios bem volumosos É claro, se você quiser usar os cílios, você usa os cílios Mas como essa proposta dessa make é usar Fazer uma make bem simples, sem os cílios Eu vou estar aplicando bastante máscara de cílios Para dar aquele volume que eu quero E é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Uma make bem fácil e rápida para o seu dia a dia E é isso, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau